Bom, nós temos aqui uma outra informação, é que o senador norte-americano, John McCain, você se lembra dele, ele é do Partido Republicano e ele perdeu para o Barack Obama. Bom, ele se reuniu hoje com a presidente Dilma Rousseff em Brasília e no encontro o senador defendeu a superioridade dos aviões americanos, são caça, são aviões de guerra. A visita do senador republicano ao Brasil começou ontem, no Rio de Janeiro. John McCain visitou no domingo o Complexo do Alemão no Rio de Janeiro, ele viu de perto o trabalho feito pelo governo estadual na retomada das áreas dominadas pelo crime organizado. Depois de sobrevoar o Complexo do Alemão, McCain visitou o Morro Santa Marta em Botafogo. A comunidade foi a primeira a receber uma unidade de polícia pacificadora. O senador, que em 2008 perdeu a eleição presidencial para o democrata Barack Obama, elogiou o trabalho das forças de segurança no Rio de Janeiro. Hoje, McCain se reuniu com a presidente Dilma em Brasília. Estados Unidos, França e Suécia disputam a venda de aeronaves para a Força Aérea Brasileira. McCain defendeu a superioridade dos caças F-18 e disse que vai trabalhar junto à presidência dos Estados Unidos e o Congresso americano pela transferência de tecnologia, requisito exigido pelo governo brasileiro para a compra dos caças.